Eita, aqui está nós para mais uma pescaria, Barra de Gramami, feriadão, bora Luciano? Vamos, valeu parceiro. E aí? É nós. Vamos levar um pouco hoje, Luciano. O que aparecer, nós leva. Leva um barulho. Simbora, simbora. Está brabo. Calma, garoto. Ah. Ah, está meu anzol. Olha a bola. Seca. Pegar de novo. Simbora. Tchau.